Vamos falar ou agora ou daqui a pouquinho Agora Vocês querem falar agora? Depende, o que que é? Sobre os pré-candidatos da Prefeitura de São Paulo Ah, se acabar, eu acho que daqui a pouquinho Vocês querem falar agora, ó, não saia daí Não saia E preste atenção que daqui a pouco Não, e tem uns cortes Todos os cortes que aconteceram Ontem Pablo Marçal esteve, né, no programa da Rosca Viva Da Rosca Viva, Roda Viva Esteve com a Verinha, nossa colega Nossa, clássica Verinha Magalhães Tá bonita a Verinha Olha Você acompanhou? Eu acompanhei Eu assisti também hoje Bonita a Verinha Mas é gosto é uma coisa que não se desculpa Um beijo pra nossos queridos Você sabe que a Verinha, ela é maratonista também Maratonista Pode fazer a corrida com a Paulinha Exatamente Ela é maratonista Levou junto Um beijo pra Verinha que conduz muito bem o Roda Viva Roda Viva que é um clássico da televisão brasileira Que mais, Zuzinho? Que é uma bela audiência Você gostou do programa? Eu gostei Eu gostei porque a gente, na verdade, trabalha também com a política entretenimento Então a gente gosta dos... Política barra entretenimento O Pânico, ele tá classificado aqui na emissora É política barra entretenimento Barra entretenimento Então a gente gosta do entretenimento Do show, né, que tá acontecendo demais E os políticos estão fazendo dessa forma O que eu gosto é da democracia O que eu gosto é da democracia E a democracia não acontece, obviamente, na Venezuela Lá é relativa Só na Venezuela Só na Venezuela Aqui também Não vamos... A fronteira Não vamos calar Aqui também Aqui no programa No programa não, no Brasil Ah, tá Brasil O programa tem uma democracia Mas posso falar o que eu quiser Mas sempre consultando o doutor Doutor Coragem Doutor Coragem Doutor Coragem Não esqueça Todo dia uma reunião antes do programa Claro Falei, posso falar disso, doutor? Ele... É um doutor muito... É melhor em vida É melhor em vida Vai lá, Zuzu O que que acontece na Venezuela? A justiça da Venezuela emitiu um mandato de prisão Contra o Edmundo Gonzalez Que foi o candidato da oposição Nas últimas eleições O crime foi expor as cópias das atas da urna Que comprovam, obviamente, a vitória dele Do Gonzalez sobre o Maduro Com 67% dos votos A ONU, que eu não sei o quanto vocês acreditam na ONU Apontou, né? Seguranças na ata E divulgou pela oposição O que acontece é o seguinte, Emilião O Maduro tá lá E ele não vai, né? Entregar a rapadura A rapadura é doce e é dele Só que o que assusta muito É ele mandar Ele já faz isso há muito tempo Isso já vem, né? Da turma, né? Dos companheiros Mas o cara que era o opositor Pode ser preso pelo Maduro Além disso, me parece que um avião dele, né? O Samir foi apreendido pelos Estados Unidos Foi É, pegaram o avião lá Um avião presidencial, né? Isso Isso, é um fogo E eles vão devolver Pegaram o avião dele Mas lá na... Foi no... Não, foi na República Dominicana República Dominicana Exatamente Pegaram o avião e mandaram lá pra Fort Lauderdé Opa Sequestraram o avião É dele, o Maduro Custa 60 milhões de reais Cadinho Não, porque falaram que... O governo americano, né? Falaram que era um contrabando Que foi... É um rolo É um rolo que tem lá Mas pegaram o avião O Maduro agora tá... Ele tem três? É, esse é um de 12 passageiros É, mas... Tem as fotos É É um falco, pô Segundo os Estados Unidos A aeronave foi adquirida ilegalmente E contrabandeada É Essas são as informações dos Estados Unidos É É Agora... Agora Agora O que eu estou estupefato Você tá estupefato É que ele mudou o Natal pra outubro Exato Ele já tinha feito isso antes Ele já tinha Não é a primeira vez? Não é a primeira vez Ele adiantou o Natal Ah, é ele que manda no Natal Ele tem aí Tem Então vamos ver Porque agora ele mudou o Natal pra outubro Muito bom Pode rodar, por favor Não, falei que não interessa em todo mundo É um defeito Travou Travou Entrou outro áudio Travou do Super Nintendo Acontece o defeito Soprar Você chamou muito bem o vídeo Já soprou É a fita do Atari Só pro console Olha lá, voltou Vou decretar O adelanto da Navidad Para o primeiro de outubro Arranca a Navidad O primeiro de outubro Então ele mudou Para o primeiro de outubro Mas por que? Segundo 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 Alguns jornais Ele mudou Ele fez essa manobra Para desviar a atenção pública Dos graves problemas do país Maravilhoso Que enfrenta durante a... Tá certo Tá certo É isso aí Ah, meu Deus do céu Ele é criativo É companheiro Já vou pedir dispensa que eu vou passar o Natal na Venezuela Que mais, Luzi? Pelo menos se atualiza, né? Bom, lá na Venezuela não tem Twitter Aqui também não temos Twitter E a pergunta é Te faço O X pode voltar a operar no Brasil? Intrugação Pode? Pode? Sim ou não? Pode A rede social pode voltar a operar no país Mas pra isso O dono dela Que é o Elon Musk Tem que fazer algumas coisinhas Primeiro pagar uma multa de 18 milhões de reais E acho que já vai subindo 18 era... Sim Vai contando, é Tem que bloquear os perfis, né? Definido pelo STF, né? De nomear representantes aqui do X no Brasil Então tem que falar Esse aqui não pode Porque essa era uma outra coisa Vai ser muito difícil disso acontecer Afinal, o bilionário Que está muito ativo no X, né? Quem mora nos Estados Unidos sabe que ele não para de publicar Alegou ontem Preste atenção Que tentará bloquear ativos do Brasil Olha lá, agora ele está contentinho O quadro está em primeiro lugar Mas não é por minha causa, gente Ah, você acha que é você que está em primeiro lugar? O que é você que está falando? O quadro está em primeiro lugar Não é por minha causa Porque o quadro hoje está bom E hoje o Emílio está interrompendo menos E ele está indo bem hoje no programa Mas que bom Parabéns Eu estou te ajudando Tá, tá Hoje você está concentrado Eu não gosto quando você fica nos comentários Deixa eu falar um negócio pra você Fala pra mim Agora, sério Vamos lá Que a gente tem que pensar Porque... Verdade O mundo está muito complicado Por exemplo, Maduro vai fazer o Natal em outubro Parece uma coisa impossível Sim Agora vejam vocês O pessoal mais velho Que está acompanhando o programa Os mais velhos A gente é acostumado na ditadura militar Nós estivemos aqui Nos anos 70 Onde as pessoas eram exiladas Sim Ou seja A pessoa tinha que ir embora do Brasil Pra não sofrer a... Isso A represália A represália Hoje em dia Hoje em dia Os avatares estão exilados Porque um avatar É um exílio virtual É um exílio de avatar É uma loucura Bela observação Boa Porque você pode com o seu avatar Bem analisado Ir embora do Brasil E publicar Exato Fora do Brasil Fora você pode Você entendeu como é louco o negócio? Isso é tão maluco Quanto o Natal em outubro Exato Faz tanto sentido Exílio de avatares Tem que mudar Não é É o mês É a mesma lógica Sim É verdade Os mesmos inventores Exatamente São os mesmos inventores Do Natal Eu acho que as ganhas Vêm do mesmo lugar Exatamente Emílio Posso só fazer uma colocação aqui Pois não Longe de mim estar defendendo Maduro Mas existe realmente a possibilidade de Jesus Ter nascido em outubro Então Maduro não está totalmente errado Isso é um belo cristão Que quer colocar as coisas nos seus lugares Exatamente Olha só o madurão aí Está vendo? Então Mas é o ponto que você Também acho Mas o ponto que você colocou aqui Do avatar É que realmente os brasileiros Empreendedores A gente brinca muito Mas a turma está saindo do Brasil Não é? A própria nossa convidada Não tem a liberdade Ela usa da plataforma Mas isso acontece mesmo E é muito esquisito Aliás Coisas esquisitas Pois não Hoje eu quero que você participe Porque às vezes eu não te dou tanto espaço Ah, pensei a gente só falar Vou tentar rodar um pouco aqui É, você está E eu estou rodando Você está rodando Roda viva Roda viva Roda solta Roda solta Roda solta A Vera Magalhães A Vera Magalhães tomando uma Você tem alguma pergunta? Ela ficou brava com o Marçal Mas é daqui a pouquinho Daqui a pouco Você que não assistiu Os melhores momentos Do Roda Viva Com a Vera Magalhães A turma toda Junto com o Pablo Marçal Ela ficou muito brava É um negócio que o Emílio vai achar curioso Tinha o Tinder Certo Sim E agora na Espanha Tem um código de Tinder De conduta Eu te mandei a reportagem O que acontece? Como é que funciona? A pessoa que está disponível no mercado Está solteira no mercado Vai para o supermercado Certo Sim Pega um abacaxi Sim Vira ele de ponta cabeça Não, mentira E vai para a sessão de vinhos Tá Se você fizer isso Na Espanha significa Que você está abertinho Um código É um código Tá solto É o abacaxi É o abacaxi Mas quem que pega o abacaxi? É mulher ou homem ou ambos? Não, os dois Quem está com abacaxi Eu vi um fim de alguma coisa Tá fim de alguma coisa Aí uma youtuber Acho brasileira Foi lá e testou E um rapaz E um rapaz Ah, você leva o abacaxi no carrinho Fez um Você está com o abacaxi Seu abacaxi está virado? É docinha por dentro Não Você vê lá Sessão de vinho Abacaxi Não, é É porque o encontro O Tinder é muito virtual Então acho que os caras estão fazendo agora Um encontro presencial Para olhar no olho Olha lá Olha, Morgadão Você já é casado Eu sou Se a moda pega aqui no Brasil A galera vai fazer isso com um nabo O fuzil podia testar isso nas ruas Qualquer dia Mas ele não é expulso É, vamos fazer lá na feira do nabo Ele segurando o nabo Aliás, o fuzil que está falando de segurança pública, né? A gente viu agora, né? Os números expressivos, né? Três mil e pouco, né? O que ele falou? Três mil Ocorrências Ocorrências Vocês viram que a cantora sua, Miranda Foi assaltada na zona oeste de São Paulo? Roubaram o caminho dela? Onde é a zona oeste? Durante uma gravação Paquembu Bairro do Paquembu Pinheiros também A zona oeste Pinheiros também É ela aí Tem umas imagens Uma bicicleta Roubou o celular da Sula Cadê a Sula? Ela está embaixo da tela Olha o chup Pega muito rápido Olha lá Ela estava gravando Muito roubo, né? Esse da bicicleta é um clássico, né, Emiliano? Na Avenida Paulista É Estava fazendo stories E aí Tchau, pessoal Tchau Tchau, pessoal Olha lá Ele vem do lado de lá, ó Ganhou a fita Ganhou a fita Agora ele volta A Sula Aê Será que era uma gravação? Tem uma limusine Não, não Ela anda assim, todo dia Pode ser o delivery Essa limusine É o iFood Isso aí está com jeito de pegadinha do malandro Será? Será também? Não, iFood Ninguém vai inventar, né? A coisa triste Que a gente já sabe Que o cara é É preso E é solto muito rápido É É para segundo É para tomar uma cervejinha É para tomar uma cervejinha Não é nada mais do que isso Não faz mal a ninguém É para tomar uma cervejinha É só para Exatamente Não é? Não é para isso? É para tomar uma cervejinha É, porra É calor, meu 30 graus, meu O que é 12 mil, 15 mil, porra Por celular Vamos para outro É, lógico Você consegue me deixar sem graça Isso é bom, hein? Vai, Reginaldão Hoje tem, hein? Ele nem sequer disfarça Reginaldo está O Reginaldo está Está inspirado Está inspirado O que mais? Olha, isso daí é uma iniciativa Se a gente está falando de roubo, celular Não sei se pode pegar bem ou pegar mal Que é a história do pagamento com a palma da mão Está vendo? Tecnologia agora Pix por aproximação É o Pix inteligente Agora a pessoa fará o cadastro da biometria Da palma da mão Depois conseguirá fazer o pagamento Aproximando a mão De uma maquininha específica Eu acho que já acontece na China É onde ela está mostrando essa moça Né? Que ela faz conteúdo lá Mostrando que Tem o WeChat na China Mas eu tenho muita preocupação com isso Sempre que a tecnologia vem E o Sam me atenta muito Alguém quer te controlar Né? Você ter seu cadastro da biometria, né? Da tua mão Tem mais seus dados E eu acho que quando o cara Você cadastra até um CPF na farmácia No final, Emilião, o que vale hoje São os dados que são vendidos E a gente está acompanhando dessa forma O que você acha, Morgadão? Eu acho que é isso aí que você falou, mano Para controle E vem cripto boa aí Para controlar mais a gente Ah, é? O Sam depois vai falar na economia Boa Não, o cara fala que é uma vacilidade Que acontece na China Você consegue passar lá Passar o quê? Passar o... A palma da mão para fazer um pagamento Eu não tenho Você sabe que eu fiz quimioterapia E eu perdi minhas digitais Olha isso, cara Você perde as digitais, sabia? Qualidade Não, químio E qualidade também perde Então o meu juntou duas coisas Qualidade perde? Você não tem? Sério? Sério Eu sei que no meu prédio Mas agora está voltando Tem uns senhores, algumas senhoras Que já não conseguem fazer a... A minha eu raspei Para poder cometer delitos Mas... Mas não vem com gracinha Piada você vai contar hoje à noite Terça-feira E é bom ser diferente Da que você conta aqui Participar só As nove da noite Não é? Porque toda vez que ele quer entrar Ele tem que entrar muito engraçado Não, mas a do show é boa Filha da... A do show é boa A do show é boa Até porque lá eu ganho mais do que aqui Deixa eu te falar Aí agora pede para entrar o vídeo do Maduro Não entra nunca É Entra com outro áudio É A testa entra de... O botão da zoeira está ótimo Mas é brincadeira rapidinho É A testa É a piada do gordo Isso Entra na hora É uma brincadeira rapidinho Não reclama não que você foi chorando Aí GC de acordo com o que a galera está falando Também Olha Aí pede para entrar uma... Uma matéria Não entra Guardou agora para o final? Guardei agora para o final Temos agora o grande momento Vamos lá Que a gente vai falar um pouco Rapidamente dos candidatos Então ontem nós tivemos A... É sabatina 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 dos candidatos É a penúltima Teve Tivemos a sabatina ontem Ontem no Roda Viva No Rosco da Viva Pabllo Marçal Pabllo Marçal No Flow Aliás o Datena não foi na sabatina Não foi Não foi não Não foi Será que o Sabatina Será que ele vai desistir? Olha Eu vou falar uma coisa Tem... Já falaram É Mas ele disse que... Quando ele é perguntado Ele disse que não Eu vou dar uma passadela Morgadão Sobre todos os candidatos aqui Até a gente chegar no Pabllo Marçal Pode ser? Uma passadela Uma passadela aqui Só pra gente falar rapidamente Uma pincelada Não fui pesquisar Cada um né A Tabata A campanha da Tabata Amaral Contratou Samy O ex-diretor-geral da PF Que chama Rogério Galo Pra prestar consultoria Sobre a segurança Da candidata Durante a disputa Para a Prefeitura de São Paulo Essa contratação Emílio Aconteceu após A deputada gravar aquele vídeo Vocês assistiram Contra o PCC E apontar a conexão Do Pabllo Marçal Com o crime organizado Tem um vídeo dela Que viralizou E aí Ela tá um pouco preocupada Contratou ele O Datenão Certo Datenão O Datenão Deu uma entrevista E ele falou Cara Você lembra daquela cena Que a gente mostrou ontem Ele falou Perdi a cabeça Disse o Datenão Sobre o confronto Com o Pabllo Marçal Com o Pabllo Marçal Qual o fuzil Quase volta de Uber Qual o fuzil Qual o fuzil Olha lá Olha lá Que isso Está desequilibrado Olha a Denise Um beijo Um beijo Nossa companheira E aí o que aconteceu O Boulos ontem Como o senhor me falou Foi no flow Ele falou Da prefeitura De São Paulo Obviamente Daí ele contou Que ele acha Que o adversário dele O Pabllo Marçal É um psicopata Narcisista Lógico Lá na hora da entrevista Você pode falar O que quiser Também teve um embate Entre o Igor E o Boulos Falando do Monarque O que aconteceu Lembra aquela época Que a turma pediu Para tirar os vídeos Sim E aí eles Começaram Foi uma parte Que aumentou um pouco A temperatura Lá na conversa Com eles E para finalizar Do Nunes Antes de chegar No Pablo Marçal O Nunes A justiça eleitoral Determinou a remoção Do post feito Pela campanha Do candidato Guilherme Boulos Do PSOL Contra o prefeito Ricardo Nunes Daquelas postagens Que foram feitas Com trechos Do debate Na TV Gazeta Você lembra qual foi o trecho Esse trecho aí Teve que tirar do ar E dizendo que A única coisa Que a gente vai invadir É o coração Do povo de São Paulo Vou dizer para você O seguinte O que que tem Essa outra estreia É que ele começa A xingar O Nunes Aumenta Pode aumentar O ladrãozinho De creche E dizendo que A única coisa Que a gente vai invadir É o coração Do povo de São Paulo Vou dizer para vocês O seguinte Ladrãozinho De creche Foi a hora Que ele fala Ladrãozinho De creche Aí a justiça Determinou Que ele tire o post Bom Chegou o momento Agora de falar Do Pablo Na entrevista Agora com o Roda Viva Separei São vários trechos O morgadão também Colaborou Hoje pela manhã Você mandou um vídeo Maravilhoso Que a palavra Você vai me corrigir É cidadãos Ou cidadões Sim O que você acha que é Ah sim Que ele corrigiu A jornalista Vamos lá Primeira parte Você priva Os seus eleitores E todos os cidadãos De São Paulo De conhecer Os seus projetos As suas propostas Isso não é Antidemocrático Vamos deixar ele responder Só uma correção É cidadãos Foi bem Foi bem Nesse momento Risinho de depósito Padre Anchieta Se revirou Sabe o Padre Anchieta Da fundação Ele fez assim Ele falou Pode tirar meu nome daí O Padre Anchieta Nesse momento Se assustou Deu uma reviradinha Que coisa Boa coisa Bom Esse momento O Sam vai adorar É o seguinte Quando Acaba lá A história do Trocar ideia Da entrevista Você vai tirar uma foto É igual aqui Você tira uma foto Com os apresentadores E aí o Pablo Marçal Estava com a carteira de trabalho E os jornalistas Não quiseram tirar foto Naquele momento Vocês vão ver o vídeo Depois a gente dá uma comentada também Olha lá Essa é a cena ali Se tiver o áudio Fica bom também Uma pena quando não Qual que é? Aquela Então agora Você viu que Com as cidadões É Vamos voltar Que não entrou o áudio Pode ser de novo Delarine É Põe minha testa Olha a hora que ele vai tirar foto Ele tá com a carteira de trabalho A Vera Magalhães Saiu fora Saiu 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 as duas Ela falou assim Depois você tira com a sua Com a sua carteira de trabalho Uma coisa Você pode falar o que quiser Mas uma coisa o Pablo Marçal tá fazendo Ele tá conseguindo desqualificar Toda a política E todo o jornalismo Exato Ele tá conseguindo esse feito Sozinho É uma loucura Impressionante Saiu uma pesquisa hoje É impressionante Calma Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Então a pesquisa Então pra finalizar Já acabou? Ah são várias Mas aí tem uma coisa que é o seguinte O advogado Então põe Põe os cidadões Os cidadões não Põe a história do ele cantando rap Que o Ah isso eu vi Ele canta rap também Isso eu vi Vamos lá Cantando o Mano Brown Aqui estou mais um dia Então você Então você Adora a crítica Você não sabe como é caminhar Você adota também Com a cabeça na mira De uma gaca Ele não dá a mínima importância Não dá Tá certo O cara falando Tá certo O Mano Brown E foda-se Por isso que até brinando Maravilhoso E o jornalista tentando fazer essa postura Mais candidato Ele sacou Ele sacou Deu aula de direito Pro jornalista sub-16 também Tem também Situação hein bicho Que situação Que situação Mas ele tá Tá difícil Tá conquistando a turma assim Com essa descredibilização Parece que ele conquistou os cidadões Os cidadões estão sim Mas ontem é audiência Os cidadões Os cidadões Mais uma vez São cidades grandes Cidadãos Especialmente para Paulo Freire E Padre Anchieta Priva os seus eleitores E todos os cidadões de São Paulo De conhecer os seus projetos As suas propostas Isso não é antidemocrático? Vamos deixar ele responder Só uma correção É cidadãos É Mas ele é espirituoso E vem a palavra Ele faz bem Só uma correção Tá engraçado O engraçado É que ele é Ele é de Ele é goiâniano É goiâniano É porque é meio um Tem um Tem um Tem alguma coisa de Nelson da Capitina Tem 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 um fio Ele tem um fiozinho É eu minha mão É eu minha mão Aqui Não é cidadão É cidadão A pompa Não porque os cidadãos É não é cidadão Não É uma coisinha do Nelson da Capitina Tem um sotaquezinho É uma subversão O Tom Cavalcante Tá fazendo uma sátira dele E aí ele tá Tipo Potencializando isso Tá bem legal É um sotaquezinho É bem gostosinho É um sotaquezinho É um sotaquezinho É um sotaquezinho